A Alemanha e a Holanda são dos países que mais beneficiaram com a União Económica e Monetária. Beneficiaram com a criação do mercado de um, beneficiaram com a criação do Euro, mas são também os países que mais se opõem à flexibilização dos acordos de másteres, mantendo a ortodoxia monetária, e também aqueles que mais se opõem ao aumento do orçamento comunitário, que poderiam compensar os países e as regiões que são mais atingidos com a abertura dos seus mercados e com a valorização do Euro. É aquilo a que se pode chamar a justiça de funil, que tem que ser firmemente denunciada na opinião pública e combatida, desigratamente, nas instâncias comunitárias. Um outro exemplo de justiça de funil é o que se passa com as comissões bancárias. Estas têm vindo a aumentar e a justificação da banca é que serve para compensar abaixo das taxas de juros e até taxas de juros negativas com os empréstimos à habitação. É uma evidência que, quando as taxas de juros aumentarem, as comissões não vão diminuir. Mas, perante isto, o que é que faz o Banco de Portugal, o Ministro das Finanças, e a Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor? Não tenho uma palavra a dizer.